Olá pessoal, meu nome é Ranieri Queiroz. Olá pessoal, meu nome é Ranieri Queiroz e você está no canal Alternate. Galerinha, mais um vídeo de unboxing aqui e dessa vez eu vou falar desse carinha aqui, que é o mouse sem fio da Red Dragon, modelo Impact Elite. Ele tem uma numeração, pessoal, que está por aqui que eu vou ter que encontrar para vocês. Tem uma numeração de modelo, eu vou deixar aí para vocês. Aqui do lado está falando o que vem dentro, que é o manual de instrução e o mouse sem fio, um cabo e só. É isso. Aqui atrás já vem algumas especificações aqui, vamos ver se tem em português, pessoal. Português do BR está aqui. 1600 dpi, mouse sem fio e também pode ser usado com fios, com fio para jogo. Modo dual MMO com iluminação RGB e bateria interna recarregável. Pode jogar então com ou sem fio, tá? Ele tem 12 botões, tá pessoal? E o RGB dele é configurável via software e também via o botãozinho aqui dedicado para isso. Ele tem os botões totalmente programáveis. Para não falar programáveis, vem dois botões perto do screw lá que não são controláveis via macro, via software. Então são os dois botões que não são controláveis. Mas os 12 botões laterais aqui, esse sim, tá aqui, esse sim, são totalmente configuráveis via macro no software. Tempinho eu já estava me preparando para comprar esse mouse sem fio. Porque o mouse que eu tenho aqui é esse aqui, inclusive eu tenho até vídeo falando dele. É esse mouse aqui, mas é um mouse bom, tá pessoal? Não é um mouse ruim não. Tem vibração, inclusive eu tenho vídeo dele aí, do unboxing dele e falando sobre ele. É um mouse que o que me deixou grilado com ele foi porque a parte vibratória dele você não tem como desligar. Então sempre que você aperta o botão esquerdo dele, ele vai vibrar. Eu comprei esse produto aqui, pessoal, no Mercado Livre. Foi um vendedor lá que tinha somente três desses mouses. E eu fazendo ali um paralelo, traçando um paralelo ali entre a Shopee e o Aliexpress. Esse aqui eu paguei mais caro, porém já estava no Brasil. Tem nota fiscal e é novo também, né? A embalagem você pode ver que chegou quase intacta, né? Porque esses produtos com certeza eles importaram da China. Aqui veio o lacre, né? Veio lacradinho aqui, ó, com o lacre do Red Dragon. Porém, aqui embaixo eu já observei que me parece que eles abriram, tá? Tem até um sinal de unha lá, ó, que eles arranharam lá para abrir pelo parte de baixo. Então não sei o porquê, talvez seja curiosidade. Não sei porquê eles abriram esse material. Veio nessa embalagem aqui, ó, tá? Como eu falei para vocês, eu comprei no Mercado Livre. O preço que eu paguei nesse produto aqui estava um preço relativamente bom, né? A gente levando em conta aí o preço que estava lá, sendo vendido lá no Aliexpress e também na Shopee. Não é barato, tá, pessoal? É um mouse. E para as condições do brasileiro, nossas condições, é um mouse caro. Mas que pelas declarações das pessoas que já possuem esse mouse aqui, é um mouse muito bom. Então, é um mouse muito durável que você vai ter aí bastante tempo o mouse aí na sua bancadinha. Vou pegar na tesoura mesmo. Aliás, vou abrir pelo fundo aqui. Vou fazer igual o pessoal fez lá. Vou abrir pelo fundo aqui da embalagem. Então, eles fizeram assim, ó. Eles abriram aqui pelo fundo. Para não tirar o lacre lá. Geralmente, quando as pessoas importam isso, eles fazem isso aqui, pessoal, que eu fiz, tá? Porque ele comprou, obviamente, algumas unidades para revender. E para saber se estava funcionando, ele tinha que abrir a embalagem. E para ele abrir aqui, ele tinha que deslacrar. Então, ele abriu pelo fundo aqui, testou e colocou novamente na vitrine. Então, eu observo aqui que realmente ele não foi usado, tá? Então, dá para perceber aqui que o equipamento não foi usado porque não tem sinal aqui de uso. Pode perceber que ele não tem. Tem até cheiro de novo, cheiro de plástico, tá? Então, aqui o mouse veio bem certinho aqui. Não tem sinal de uso em cima dele. Vem o tradicional adesivo, tá? Da Red Dragon. Vem o manualzinho também. Não sei se tem em português. Tem. Tem em português, tá? Vem também o cabo eslivado. Com esse velcro dupla face aqui. É um cabo tipo C. USB-C. E também, do outro lado, tipo A. Não é 3.0, é 2.0. Até porque esse cabo aqui, ele serve principalmente para carregar o mouse. Porque o mouse, ele tem uma bateria interna, ele é sem fio, tá? A grande questão dele é essa. Que pode ser sem fio. Mas também você pode usar ele com cabo, tá? Mas, como ele é considerado um mouse gamer, ele deveria ser 3.0, tá? Não sei por que veio aqui 2.0. Vem um dogglezinho aqui, bem pequenininho. Bem pequenininho mesmo. Tá aqui. E vem o danado aqui, o monstrinho. Pequeno monstro. Tá aqui. Esse bichinho aqui, ó. É um mouse bonito, tá, pessoal? Não é um mouse pesado. Ele é um mouse bem bonitão. Aqui do lado, a gente já encontra aqui os botões. Os botões. Deixa eu ver se eu coloco essa iluminação aqui mais pra cá, pessoal. Pra ficar melhor. Então, aqui a gente já observa os botões aqui, ó. A estrutura dele é essa. Toda construída no plástico. Aqui em cima, pessoal. Nessa parte aqui, ó. Superior. Ele é um plástico fosco. Bem fosco. E a parte lateral dele é um black piano. Então, as laterais é em black piano. E a parte de cima é um plástico fosco. Todo ele no plástico, tá? A parte dianteira dele é aonde vai o cabo. Pro carregamento. E como eu falei também, você pode usar esse mouse de forma cabeada, tá? Então, você pode usar as duas formas. Ou sem fio ou com fio. Então, aqui na frente dela é dessa forma aqui, né? A outra parte lateral dela é no black piano. A traseira dela vem com a logomarca aqui, tá? É da Redragon. E do lado aqui, a gente tem também um vazado aqui. Um vazado não. Uma parte leitosa aqui. Aonde percebe-se que é alguma coisa relacionada com RGB. E aqui também, a logomarca, aparentemente, vai ser iluminada também quando a gente ligar. Da mesma forma, o screw, tá? O screw aqui, ele é leitoso. Então, a gente já pode perceber que é alguma coisa relacionada com iluminação, tá? Isso aqui é pra dar aí a iluminação, fornecer a iluminação pra gente. E aqui também a gente tem alguns LEDs, ó. Aqui perto desses dois botões, a gente tem alguns LEDs aqui de indicação. Vai indicar alguma coisa. Possivelmente, deve ser alguma coisa relacionada com DPI. Vamos ver a parte de baixo aqui como é que é, pessoal. A parte de baixo dele é essa aqui, ó. Tá? Aqui a gente observa que tem alguns indicadores. Tem indicador... ECO, OFF e ON. Então, você pode colocar ele de forma ECO, né? De economia. Você pode colocar ele como OFF, né? Onde ele tava. E pode colocar ele no ON, que é ligado. Quando eu liguei ele aqui, ele já acendeu as luzinhas dele aqui, ó. E ao abrir a caixa nesse momento, eu não coloquei ele pra carregar. Ele tem uma bateria interna, como eu falei pra vocês. Então, o que eu vou fazer? Todo aparelho meu eu deixo duas horas carregando. Então, eu vou deixar esse aparelho carregado por duas horas. Eu nem olhei no manual se é duas horas mesmo, que ele carrega. Mas creio que seja isso mesmo. No máximo duas horas. E aí sim, eu vou voltar aqui. E aqui embaixo, a gente já observa que tem um lugar pra você... Possivelmente, colocar o doggle, tá? Aqui, ó. Eu acho que é isso. Vamos ver. É assim aí, ó. E ele tem um magnetismo lá dentro também. Quando eu coloquei, ele sugou ele lá pra dentro, tá? Ele sugue lá pra dentro. Mas engraçado... E quando você coloca o doggle aqui, pessoal, ele fica uma sobressalência, tá vendo? E essa sobressalência, ela não deixa o... Essa parte... E essa sobressalência que fica não deixa essa parte aqui, ó, ficar encostando na superfície. Olha aí, ó. E não importa se é de um lado ou do outro, ó. Ele sempre fica essa sobressalência aqui, ó. Então, o mouse vai ficar praticamente assim, ó, né? Então, não sei se isso vai atrapalhar ou se isso atrapalha. Estranho isso. Não deveria ficar dessa forma. Aqui também, eu esqueci de falar, ó, que ele tem o botão duplo, né? Que é aquele botão como se você desse duplo key, clique, né? Que também é configurável. E os cliques dele é bem gostosinho, tá, pessoal? São cliques legais. Aqui, a pegada dele é essa aqui, pessoal, ó. A pegada que ele tem aqui é essa aqui, ó. Eu tenho uma mãozona grande pra caramba. Né? Então, aqui você pode ver que eu calço ele direitinho aqui, ó. Ó. Ele poderia ser, pra mim, ele poderia ser um pouquinho maior, mas... Tá um tamanho bom. Tá um tamanho ruim, não. Então, é isso. Eu vou fazer o carregamento aqui e aí eu volto pra mostrar esse mouse pra vocês. Eu já tenho um cabinho aqui, pessoal, vindo dessa torre aqui, ó. E aí, eu já vou ligar ele aqui pra gente ver como é que ele se porta na hora que a gente ligar. Então, quando a gente liga ele, ele tem um ledzinho, como eu falei pra vocês no início, ele tem um led aqui, alguns leds de indicador. Acho que a probabilidade é essa, de quando ele estiver totalmente carregado, ele vai ficar os quatro ligados aqui. Então, eu vou deixar dessa forma aqui. Eu fiz o escaneamento aqui do manual. Então, a gente vai acompanhar aqui o que o manual diz. Aqui já tem o documento, né? Aqui ele tá agradecendo, né? Tá falando também o que é coberto pela garantia da Redragon e o que não é coberto também pela garantia da Redragon. Aqui tá falando sobre a compatibilidade, né? Que é o Windows XP, Vista, o Windows 7, o Windows 8, o 10 e também o Windows 11. E aqui já começa, né, de fato, as opções, né, do nosso mouse. Descrição dos botões, botão esquerdo do mouse, né, que seria o número 1, que é esse aqui, botão esquerdo. Depois o botão direito, que é esse aqui. Botão da rodinha central, que é o 3 aqui, né? Botão de disparo rápido, que é esse 4 aqui, né? Tá falando que, inclusive, equivale a 3 cliques do botão esquerdo do mouse, tá? Então, esse aqui é o botão duplo e o botão triplo também, né? É o 4 aqui, ó. O 5, né, que é o botão de aumento de DPI, que seria esse aqui, né? Os dois botões centrais em cima da rodinha aqui, né? Esses dois botões centrais. É o botão onde você vai aumentar o DPI e onde você vai diminuir o DPI, tá? 5 e 6 aqui, ó. E esses aqui, né? Os 7, 8, 9 e 10 seriam aqui os botões de macro, né? Onde você pode estar fazendo aí a sua configuração do jeito que você quer. É o que o mouse vai abrir quando você clicar. Então, você pode dar uma função para esses 12 botões aqui, tá bom? E a parte de baixo aqui, a gente vai para a próxima página. Aqui tem os botões laterais, né? Onde você pode aí estar colocando funções aí para que você abra quando você clicar neles, tá? É o 19 aqui, né? Que ele está falando que seria esse botão... Qual seria o 19 aqui? 19 é esse aqui, ó. Que é o botão modo. Então, ele está falando aqui que esse botão modo de funcionamento é usado para entrar entre os 5 modos de funcionamento que o mouse tem, né? Que é o pré-delay dele. Que é o pré-definido dele, né? Que é os 5 modos que ele tem. O botão de energia, né? Que é o eco. Funcionamento da luz de fundo. Desligado, ligado. Funcionamento com luz de fundo. Então, esse botãozinho aqui, pessoal, ó. Ele é destinado principalmente... Então, esse botãozinho aqui, ó. Ele é destinado principalmente para você ligar e desligar aqui as funções de LED, né? As funções de RGB do seu mouse. Então, se você coloca no eco, ele vai desligar sozinho quando o mouse estiver inativo, né? Quando você parar de movimentar ele por alguns minutos ali, ele vai desligar para entrar no modo economizar, né? Que é o eco. O on, ele vai estar sempre ligado. E o off, né? Todos os LEDs vão desligar, tá? Mas o mouse continua ligado, ok? Então, isso aqui seria as funcionalidades. O 20 aqui, ó. Seria as funcionalidades dos botões de LED, correto? É o que ele está falando aqui, ó. Operações básicas, né? Como conectar o mouse ao computador, né? Retira o cabo do USB da embalagem e conecte o mouse no computador. Então, você vai conectar na frente do mouse, né? O cabinho que vem com ele. E depois, na outra ponta, USB tipo A, você vai conectar no seu computador. Deslize o interruptor de energia na parte inferior do mouse para a posição power on ou eco. Então, on ou eco, tá pessoal? Quando você tiver com o cabo, né? Conectado, é interessante que você ligue aqui em eco ou on. O computador vai reconhecer e configurar o mouse automaticamente. O mouse estará pronto para uso quando a configuração estiver concluída. O LED do logotipo, né? Da Redragon, que fica na parte superior, inferior do mouse. E a borda inferior acenderão. Se o interruptor de energia na parte inferior do mouse estiver na posição power on, com o LED aceso. Então, é aquilo que eu falei, tá pessoal? Então, se você aqui, tá? Você colocou no eco ou no on, aí vai acontecer isso aqui que eles estão falando. Aqui, outra informação importante aqui, pessoal. O mouse será carregado independentemente da posição do interruptor, tá? Seja ela no eco, no on ou no off. A roda acenderá se o interruptor de energia estiver na posição power on, com o LED aceso. A roda não acenderá se o interruptor de energia estiver na posição power on, sem o LED apagado. Então, vai depender lá daquela, da posicionamento ali do botãozinho que a gente falou agora há pouco. Então, aqui tem outra informação muito importante. Serão necessários cerca de quatro horas até que o mouse esteja totalmente carregado, né? Então, aquilo que eu falei lá atrás de sempre eu deixar os meus equipamentos pelo menos duas horas. Aqui, nesse caso do mouse, é pelo menos quatro horas, tá bom? Conexão com fio, né? Agora a gente vai passar para a conexão sem fio. Retire o receptor USB da embalagem e conecte em qualquer porta USB disponível no computador. Então, aquele receptor que a gente viu lá na abertura da embalagem, né? Aquele dongle, você vai conectar aí no seu computador. Deslize o interruptor de energia na parte inferior do mouse para a posição power on, com o LED aceso, ou power on, com o LED apagado, tá? Então, você vai colocar lá no eco ou então no on, tá? O computador vai reconhecer e configurar o teclado automaticamente. O mouse estará pronto para uso quando a conexão, configuração estiver concluída. O LED do logotipe e da borda inferior acenderão se o interruptor de energia na parte inferior do mouse estiver na posição power on, com o LED aceso. Então, ele só vai acender se você colocar no on ou então no eco, tá, pessoal? Se estiver no off, não vai acender. O mouse poderá funcionar por cerca de nove horas com a iluminação de fundo do LED desligada e por cerca de duas horas com a iluminação de fundo do LED ligada. Então, nove horas sem LED, duas horas com LED. A luz da roda piscará quando a bateria estiver fraca. Então, quando a bateria estiver fraca, a luz do screw, né, que é a da rodinha lá, ela vai começar a piscar. Como selecionar o DPI? Outra informação importante que é aqueles dois botõezinhos lá, né, com esses dois botões aqui, ó, da parte superior do mouse. Então, tá aqui, ó. Como é que você vai proceder para você mudar aqui o DPI? É, quando você clica, né, nos botõezinhos lá de cima, os LEDs vão acendendo, tá, pessoal? Tem uns LEDs lá que vão acendendo. Quando os LEDs, todos eles estiverem desligados, pessoal, vai ser mil DPI. Seu mouse vai estar configurado para mil DPI. Quando um LED só estiver ligado, tem dois mil DPI. Quando dois LEDs estiverem ligados, quatro mil DPI. Três LEDs ligados, oito mil DPI. E os quatro, né, que tem nele, estiverem ligados, aí tem dezesseis mil DPI. Então, aqui a gente já aposta para aquele botãozinho lá, né, do modo. Como é que a gente pode configurar ali? Quais são as funções? Há dois modos de funcionamento do mouse. Você pode alterar no modo de funcionamento com os botões de modo, localizando na parte inferior do mouse. Quando você pressionar o botão de modo, a roda piscará em azul violeta, quatro vezes, rapidamente ou lentamente. E a velocidade da leitura do mouse estará definida em 125 a 1000 Hz, tá, respectivamente. O valor em DPI e os efeitos de iluminação de fundo e as funções de botões podem ser definidos por meio de software em cada modo de funcionamento. Aqui no manual, pessoal, tá meio confuso porque lá atrás disse, né, que tem, em algum lugar aqui, que eu não lembro onde é que é, disse que o modo, são, são oito modos. Acho que é aqui, ó, aqui, ó. Botão do modo de funcionamento usado para alternar entre os cinco modos de funcionamento. Já aqui tá falando que é só dois modos, né. Há dois modos de funcionamento no mouse. Então, fica meio dúbio aí, né, essa explicação aqui do mouse. Então, eu não sei se é dois ou cinco modos, tá, não testei lá ainda. Eu vou fazer isso quando eu fizer aí um review. Então, moda relacionada a Hz e DPI. Como recarregar a bateria. Quando a bateria estiver fraca, recarregue a tempo. Retire o cabo USB e conecte o mouse na porta USB. Tá vendo que a tradução aqui tá bem esquisita? Enquanto a bateria estiver sendo carregada, a roda ficará acesa e piscará primeiro vermelho, se a carga estiver totalmente baixa. Depois, em amarelo. E, finalmente, permanecerá acesa em verde, quando a carga de bateria estiver completamente carregada. Enquanto isso, a borda lateral acenderá e expandirá para a parte de trás, para a frente vermelha, até que a carga de bateria esteja completa. Pessoal, isso aqui eu não vi acontecendo, tá bom? Eu não vi isso acontecendo. Talvez eu, porque eu tenha deixado aqui, nem eco, tá? No botãozinho aqui das funções. Talvez se eu deixar em on, isso aí aconteça. Quando eu deixo em on aqui, não acontece essa coloração que eles estão falando aí, tá? Não acontece. Ela fica em rainbow, né? Ela fica mudando de cor aqui, mas não fica essa sequência de coloração aí, que eles falarem verde, amarelo, não. Ela fica em rainbow, ela fica mudando de cor, tá? Então, quando eu coloco aqui o cabo USB para carregar e deixo ele no modo on, acontece isso. Quando eu coloco no modo eco aqui, fica tudo desligado. Não fica nada ligado aqui, não. E quando eu coloco no modo off, aí sim que fica tudo desligado mesmo. Agora, quando eu coloco no modo on aqui, ele fica em modo rainbow. Talvez isso seja configurado lá no software, mas aqui, fisicamente, o que está falando aqui no nosso manual não procede. Essas colorações que, enquanto a bateria estiver sendo recarregada, a roda ficará acesa e piscará primeiro em vermelho, se a carga da bateria estiver muito baixa, depois em amarelo e finalmente permanecerá acesa em verde, quando a carga da bateria estiver completamente completa. Enquanto isso, a borde lateral acenderá e expandirá de trás para frente em vermelho, até que a carga da bateria esteja completa. A bateria poderá ser recarregada por mais de 300 ciclos e você poderá usar o mouse enquanto a bateria estiver sendo carregada. Deslize o interruptor da energia na parte inferior do mouse para a posição off, para armazenamento por longos períodos. Pois é, pessoal. Então é o que eu disse para vocês. Não está procedendo aqui algumas informações do manual. Mais uma informação tortuosa aqui, tá bom? Como reconectar o mouse ao receptor USB? O mouse pode perder a conexão com o receptor USB em condições eventuais, como campo magnético, forte ou vibração violenta. Por isso, poderá ser necessário reconectar o mouse ao receptor. Então, quando de repente acontecer desconectar, né, pessoal? Você tira o dongle do computador, coloca novamente e ele vai reconectar, tá? Características. Desativação automática e desligamento inteligente. O mouse se desativará em 8 minutos se não houver qualquer operação ou se desligar o computador ou desconectar o receptor USB. Para reativá-lo, clique em qualquer botão do mouse, exceto os botões DPI, né, que é os botões de cima. Só os botões DPI é que não vai ter efeito aí para reativar o mouse caso ele entre aí na inbernação, tá, pessoal? Se não tiver uso aí por um tempo, né, para não ficar aí descarregando a bateria. Indicação da bateria fraca. A luz da roda piscará em vermelho quando a bateria estiver fraca. Então, o scroll, né, vai ficar piscando em vermelho quando a bateria estiver fraca. Efeitos de iluminação definidos via software. Efeitos de logotipo, estático, oscilante, neon e desligado. Efeitos do LED, né, que são do scroll ali, os laterais dele. Fica estático, oscilante, streaming e desligado. Armazenamento receptor nano. O receptor USB nano pode ser armazenado no encaixe do armazenamento na parte inferior do mouse. Foi aquilo que eu mostrei para vocês, tá? Lembrando que ele fica um pouquinho ressaltado, tá? E aí não pega as laterais da parte inferior do mouse. Ele fica meio que dançando em cima, tá? Se você colocar para o lado esquerdo e lado direito, você vê que ele não fica totalmente em cima da mesa. Se você colocar o toggle ali. Então, foi bem mal projetado essa parte, tá? Instruções de software, né? Baixa o software e aí está aqui o endereço para este mouse. Você terá mais funções e ajustes após a instalação do software. O valor em DPI pode ser definido entre 100 e 16 mil DPIs. Função de pressionamento constante. define o número de cliques e a duração do intervalo. Modo de iluminação de fundo do logotipo, estático, ligado, desligado. Modo de iluminação de fundo da borda lateral, estático, ligado, desligado. Dezoito dos botões do mouse podem ser definidos com diversas ações. Dezoito. Então, peraí. Doze, treze, quatorze, quinze. Ué, dezoito? Por quê? Tem doze laterais. Dois em cima. Um no meio do screw. Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Ah, está dezoito. Está certo, pessoal. Então, são doze laterais. Os dois de DPI de cima. O do screw, que também serve como botão se você apertar. O esquerdo e o direito. E o botão triplo, duplo e triplo. Então, são esse mesmo. Velocidade de leitura. 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz e 1000 Hz. Por padrão, o modo de funcionamento 1 foi definido como 125 Hz. O modo de funcionamento 2 foi definido como 1000 Hz. Em cada um dos modos de funcionamento, os botões do mouse podem ser definidos em separado. Vamos aqui para a última página. Indicação da bateria em porcentagem. Informação de porcentagem da bateria é mostrada na parte inferior principal do software. Então, lá no software também você pode ver lá a indicação da carga da bateria. Dúvidas frequentes. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB. correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB. Eu sempre ligo esses periféricos, pessoal, na porta de trás. Inclusive, eu comprei até um slot que tem sete entradas USB 3.0 para me colocar no PC. Está chegando para mim e eu vou mostrar para vocês também. Desde a instalação, a abertura da caixa até a instalação. Porque essas portas traseiras ficam ligadas diretamente na placa-mãe. Já essas portas dianteiras, ela é ligada por fios e não tem nenhum tipo de tratamento da placa-mãe. Então, ela é como se fosse uma extensão. Então, sempre extensão você vai ter uma perda aí. Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saltando com movimentos intermitentes, experimente outras superfícies. Superfícies escuras, sujas, insegulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mousepad. Então, se você tiver um mousepad escuro, uma mesa escura, pode dar algum problema aí. Embora praticamente quase todos os mousepads sejam escuros. Então, não sei quem está certo aqui ou se essa informação procede. Então, pessoal, esse aqui é o manualzinho. Esse aí é o manual desse nosso mouse. Tem algumas coisas, como eu falei para vocês aí, que diferem do que eu estou vendo aqui. Eu não baixei o software ainda. Vou fazer isso agora. Vou pausar aqui o vídeo e vou baixar para a gente ver como é que funciona dentro do software. Então, prontinho, pessoal. Estamos aqui no site, que é o www.redragonzone.com. Vamos clicar aqui em download. Vamos aqui em mouse. Aqui já tem todos os mouses, né? 913, tá, pessoal? O que você vai achar. Então, a gente clica aqui, software. Vamos salvar. Ok. Eu já tinha baixado ele, tá, pessoal? Então, aqui a gente já conseguiu. Agora aqui a gente vai instalar. Clica em abrir. Ok. Tem em português? Não. Fala em inglês mesmo. Next, next, next. Aqui está perguntando se você quer que o sistema rode automaticamente, né? O software do Redragon. Vamos colocar para rodar, né? Vamos ver. O que vai acontecer. Então, vamos rodar ela aqui para ver. Esse é o software, tá, pessoal? Estranho que ele ficou com a... Ele ficou bem pequenininho aqui. Não sei por que isso aconteceu. Nesse monitor aqui. Deixa eu diminuir aqui. Está falando aqui, né? Que agora o Redragon vai iniciar junto com o Windows. Agora, por que que ficou esse... Deixa eu ver se é alguma configuração que eu fiz aqui, pessoal. No monitor. Para ele ficar dessa forma aqui. Pode ser isso aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Deixa eu diminuir aqui a... Resolução. Para ver o que pode acontecer aqui. Não. Deixa eu fechar e abrir novamente, né? Vai aqui. É. Era a resolução do monitor mesmo, tá bom? Tá bom, pessoal? Então, aqui, pessoal. A gente já pode ver aqui, né? A frente aqui do software. Seria esse. Não tem em português, tá? Tem só em inglês. E talvez aqui em chinês. É. Mas aqui é praticamente intuitivo, tá, galera? É intuitivo aqui. Deixa eu restaurar aqui, né? É. Os macros aqui, né? Que você pode criar os macros dos botões laterais. Creio eu. Se for igual ao outro que eu tive. O advanced aqui. Você pode configurar as funções relativas aos DPIs, né? A forma sensitiva aí de rolagem do mouse. Tá aqui também. Você pode aí estar configurando da forma que você quiser. As luzes, né? Aqui é a parte das luzes, onde você pode configurar também as luzes aqui do seu mouse. Vou colocar tudo em vermelho. Vamos ver aqui. Prontinho. A logo aqui, você pode configurar ela independente das outras, né? Então, você pode colocar aqui respiração. É na cor vermelha. E a velocidade, eu gosto dela, porque ela fica respirando bem lenta. Então, vamos lá. Então, a logomarca ali, eu já observei que ela ficou bem... Toda ela ficou vermelha. Mas o interessante, pessoal, é que não ficou somente a logomarca, tá? Todo o mouse, ele fica nessa cor aqui, tá? Então, se você mudar aqui, não é só a logo que vai ter isso. É todo o seu efeito RGB do mouse é que vai ter essa coloração, tá bom? Então, não é só a logomarca, não. Eu pensei que a logomarca tivesse a coloração independente, mas não. Aqui você pode configurar a coloração, mas todo o conjunto de RGB, que são 1, 2, 3, 4, né? 4 RGBs, 5, contando com os macros laterais, tudo ele muda, tá? Nessa coloração aqui. Então, não são independentes, tá bom? Aqui o Restore, né? Pra restaurar a cor. Quando você restaura, ele volta pro Rainbow, né? Ele fica trocando de cores. Fica no Neon. Vamos ver esse Steed aqui, vamos ver o que ele faz. Acho que o Steed aqui, o Steed Eye, sei lá, ele fica na cor que você predetermina aqui, tá bom? Respiração, né? Ele vai ficar respirando, ele vai ficar mudando a cor aí, aumentando o brilho e diminuindo o brilho, né? Aqui você aumenta aqui a velocidade que você quer, essa diminuição de brilho e esse aumento de brilho. Neon, né? Que é o Rainbow, que é aquela que ele fica mudando. E tem o Off também, caso você queira, fica tudo desligado. Bom? Então, são essas três configurações aqui, tá? Eu vou deixar aqui no Rainbow. Na coloração vermelha. Aqui o meu estúdio aqui, a maioria é vermelha. Então, essa parte de iluminação é isso, tá? Não, é bem pobrezinha, não tem muita coisa pra você configurar aqui, tá? Aqui também ele não acompanha. Ele não acompanha aqui em tempo real o que tá acontecendo ali. Tem algum software que faz isso acontecer, tá? Eu já tive mouses que aqui, nessa parte, ele acompanha o que tá acontecendo no mouse. Aqui não acontece isso, tá bom? Aqui é só pra ilustrar que você tá configurando o mouse. E o modelo dele. O macro aqui, né? Eu vou ter que configurar isso aqui pra me mostrar pra vocês como é que funciona. Mas, basicamente, pelos mouses que eu tive, você clica aqui pra gravar, né? E aí você vai clicando nas teclas que você quer que aconteça. Ou então, não sei se é o caso desse, você pode abrir aplicativos também. É, e esse principal aqui que a gente passou vazado nele é o seguinte, pessoal. Acho que aqui... Deixa eu ver aqui. Deixa eu me orientar aqui direitinho. Ah, tá. Eu acho que isso aqui seriam os macros pré-definidos nesses botões laterais aqui, ó. Nessas 12 botões laterais aqui, tá? Inclusive, você pode configurar esse, esse, esse e esse também, tá? Dentro dessa pré-configuração aqui. Então, o botão 1, por exemplo, seria esse. Quando você clicar nele, ele pode fazer o seguinte, ele pode dar o mesmo, a mesma função do botão esquerdo, mesma função do botão direito, ou a mesma função do botão do meio, ou voltar, né? Ou voltar ou passar pra frente. O terceiro clique, que seria esse aqui, é desligar e ligar o RGB. O pooling rate switch, né? Que é você mudar aí os DPIs. Não. Pooling rate switch seria o hertz. Isso aqui muda o hertz, tá? Esse pooling rate seria os hertz. Você mudar os hertz entre 100 a 1000 hertz. Fire key, né? Que é o botão de tiro. Combinações de teclas. Desabilitar. Habilitar alguma macro, né? Mudar DPI pra mais ou pra menos, ou ficar dando loop, né? E também os botões de multimídia, né? Que você pode aí, vários aqui, ó. Mutar, abrir calculadora, abrir homepage, abrir o Google, dar play, pause, abrir a sua mídia, né? Abrir aí o seu aplicativo de som. Enfim, você pode fazer muitas coisas aqui, ó. Quando a bateria estiver 100%, ele vai ficar verde. Aqui tá indicando que a bateria está 100%, tá, pessoal? Essa bateria aqui, ó, significa que a bateria está 100%. E aqui é em tempo real, vai diminuindo aqui e te mostrando como é que tá a bateria. Aqui você diminui e aumenta, né, os hertz aqui, ó, do seu mouse. E aqui é a quantidade de botões, né? Que vai do 1 até o 16. Lembra que eu fiquei em dúvida lá atrás se era 18 mesmo? Pois é, pessoal. Não são 18, não. Lá no manual tá falando que é 18. Você pode observar que esses dois botões aqui, ó, eles não aceitam macro. Tá vendo? Então, eu lembro que eu fiquei assim mais 18 mesmo, certeza, né? Porque eu tinha lido alguma coisa relacionada com esses dois botões de cima aqui, ó. Lá no manual tá dizendo 18, mas aqui são 16. Então, esses dois aqui eu acho que não configura, tá? Acho não. Tenho certeza que não vai receber configuração. Eu acho que eu li alguma coisa no mouse, né, no modelo do mouse que é cabeado, sem ser esse sem fio. Isso aqui você pode configurar também, tá? Lá esses dois botões você configura. Só nesse aqui que você não configura, tá bom? Então, aqui foi uma esplanada rápida aqui sobre esse nosso software, né, da Red Dragon.